Vamos falar então um pouquinho do Flamengo que surpreendeu seus torcedores hoje e demitiu o técnico Maurício Barbieri. Maurício Barbieri não é mais técnico do Flamengo. A eliminação na Copa do Brasil tornou o clima pesado, insustentável para a continuidade do trabalho. Foram 39 partidas no comando rubro-negro, sendo 19 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Depois de perder para o Corinthians, ele já tinha colocado o cargo nas mãos da diretoria. Olha, essa decisão é e sempre foi uma decisão da direção. Eu volto a dizer que o que me motiva e o que me faz trabalhar é o desejo de fazer as coisas da maneira correta. E até por isso a frustração hoje, que é muito grande, a decepção que é muito grande, porque a gente não foi capaz de seguir em frente a um grande objetivo que a gente tinha. Agora, essa decisão é da direção. E o Flamengo não perdeu tempo. Já acertou com Dorival Júnior para ser o novo técnico da equipe. O treinador estava sem clube desde que foi demitido do São Paulo, em março desse ano. No sábado, fora de casa, contra o Bahia, ele já estará na beira do gramado. O contrato com o Flamengo é de apenas 12 partidas, ou seja, até o final do Campeonato Brasileiro e também da gestão do presidente Eduardo Bandeira de Melo. Então tá aí, André. Após a eliminação, não deu para sustentar o Maurício Barbieri no Flamengo. O que você achou da contratação do Dorival? Uma boa ou não? Se bem que é só o fim do ano, até o fim da gestão. Não há muito o que fazer. Não é a primeira vez que ele faz isso. Um tempo atrás ele fez isso em outro clube. Estou tentando lembrar aqui. Eu acredito que foi no Fluminense, que ele assinou um contrato até o final do ano. Ah, sim. Eu não tenho certeza. Foi no Fluminense, era o contrato até o final do ano. E aí, no ano seguinte, ele não ficou. Não ficou. Não é a primeira vez que o Dorival aceita esse tipo de contrato assim. O problema do Flamengo não é treinador. O time teve volume de jogo. Está faltando a finalização. Eu não vejo assim, onde que o Barbieri possa ter errado para não merecer essa... Acho que a eliminação pesou, né? E o Dorival, ele vai dar uma motivação aí no final do campeonato. Essa é a diferença, às vezes, que ele pode fazer. Porque mudar muita coisa não dá tempo de montar. São só 12 jogos, é pouco tempo de trabalho. O que o Flamengo tinha para treinar, já treinou.